Transformou-se em burro do tempo, num ladrão acertador O pai mandava dinheiro, mas o velho não pensou Seu dinheiro recebido foi o filho que roubou Um dia a fotografia no jornal apareceu O velho ficou contente porque é pra ouvir o seu Que foi embora tão pobre e logo se enriqueceu Mutou pra todos os vizinhos o que o jornal escreveu Como não sabia ler o seu amigo é quem lê Quando ouviu o cabeçalho, o velho, que foi de amor Tava em braço do retrato, o espreito pra todos ver Esse é o ladrão Vicente, que a polícia quer prender O velho falou baixinho, meu filho, o que foi fazer Olhando o jornal saiu, até desaparecer O velho envergonhado sumiu da povoação Quando foi no outro dia na beira do ribeirão Encontraram o velho morto com aquele jornal na mão A vergonha extraçaiou com seu honesto coração Quem matou o pobre velho foi a palavra ladrão Que a polícia foi awakening för Gerda Gosto화로 Eu nunca te viven Que am causedad Reece Brutal Brutal Lembre Lê Durag Brutal Obrigado.